Júnior, pra gente finalizar só, quais as tuas principais preocupações como cineasta e como cineasta de uma região que realmente, como tu mesmo dissesse, é tão pouco conhecida do resto do país? A minha preocupação no primeiro momento era que em pleno século XXI, nós tínhamos um cenário, o terceiro cenário mais procurado do mundo para se fazer audiovisual, onde não tinha nenhum profissional ou nenhuma pessoa fazendo audiovisual. Eu fui fazer um filme em 1999 no Amazonas, tentei entrar em contato com as pessoas do audiovisual e descobri que era zero. A última tentativa tinha sido há 30 anos atrás, o cinema tinha adormecido e a gente precisava, em pleno século XXI, mostrar essa Amazônia que era um horror, porque era um jungle place, tinha aquela visão de fora para dentro, onde a gente andava nua, onde a gente tinha onça no meio da rua, jacaré desfilando pelas avenidas, canoa, não sei o quê, que era como as pessoas tinham feito uma imagem da Amazônia. E seria muito legal, então, a gente fazer uma visão de dentro para fora, realmente externando o que seria esse cinema, o que seria essa paisagem, que não era uma paisagem só feita de florestas, onças, jacarés e rios, porque tinha pessoas pensantes, tinha outras coisas para serem mostradas. Começamos esse processo de formação com essa preocupação. O projeto previa 10 anos de trabalho e entregar ao Estado 10 cineastas, mas a gente extrapolou isso. Hoje, as oficinas de cinema chegaram a um patamar de 4.500 pessoas, nós chegamos a mais de 20 municípios só no Estado do Amazonas. Produzimos, talvez, a maior quantidade de filmes que se poderia produzir através de uma associação de cinema. Produzimos mais de mil filmes de um minuto, mais de 400 curtas de quatro minutos, mais de 100 curtas-metragens, entre documentários e ficção. E criamos os festivais com intenções, tipo, fizemos um festival do minuto, que era um caça-talento, que é um caça-talento. Fizemos um festival de quatro minutos tentando aprimorar esses caras que estavam fazendo filme de um minuto, mas que queriam fazer um filme no formato maior. E depois partimos para os outros cinemas, que era um cinema inclusivo. Fizemos uma mostra, cinema além da imagem, que é só para cegos e surdos. E mandamos essa mostra para todo o Brasil. Então, cada ano, 100 entidades recebem esse kit com essa mostra, que, ao mesmo tempo, o filme tem audiodescrição, legendas e livros. E chegamos também, que é uma coisa que está muito relatente no cinema agora, que é o cinema cristão, que é aquele cinema que é usado em uma outra ferramenta. Ou seja, nós acabamos fazendo o cinema uma ferramenta audiovisual de multi-utilidades. A partir de agora, você pode super se comunicar com o audiovisual. Você pode fazer uma coisa que serve exclusivamente para a internet. Você pode fazer um filme que vai para um festival de cinema. Você pode fazer isso. E, nesses 13 anos de formação, já conseguimos fazer um primeiro longa de cinema no Amazonas, que é o Floresta de Jonathan, que está girando o circuito. Ou seja, cumprimos o papel. Então, eu, com 30 anos de profissão, abandono o nome de Júnior Rodrigues. Esse personagem não vai existir mais. Eu acho que já foi legado um bom material. Já conseguimos entregar para a cultura brasileira, porque nós não consideramos cinema amazonense. Nós consideramos o cinema feito lá como cinema brasileiro. Com as novidades, com os novos temas, com as imagens completamente não mostradas ainda. E a gente sabe que, nesses 30 anos de profissão, a gente conseguiu entregar mesmo uma formação, hoje, de mais de 400 profissionais que trabalham, não só no cinema, mas em produtores, em televisões, em casamentos, em batizados. Ou seja, ficou muito eclético a utilização da ferramenta audiovisual. Isso enche a gente de orgulho, porque num projeto que se começa através de um estudo feito em São Paulo, que eu sempre falo isso, eu devo muito à minha formação de roteirista, o Jean-Claude Bernadette, por essa preocupação que ele teve em me mostrar os caminhos, em que ele teve que me abrir a porta das casas dele, me apresentar as pessoas, que eu consegui absorver, mas que consegui também dividir com as pessoas. E eu sempre costumo falar que tudo que eu aprendi no audiovisual, eu aprendi com quem não sabia nada, porque eu acabei sendo o grande aluno dessa moçada que fazia cinema no Amazonas. Tá certo. Júnior Rodrigues, muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer realmente exibir aqui o Uainá, Lágrimas de Veneno, é difícil dizer esse nome, tu não imaginas. Jean-Claude também, muito obrigada por estar aqui, e por nos trazer, nos apresentar ao cinema do Júnior Rodrigues. Obrigada. Curta TVA vai ficando por aqui, a gente volta semana que vem com mais filmes para vocês. Uma boa noite a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.